Oferecimento XYZero Treinamentos. Cursos em Computação Gráfica para todo o Brasil. Cursos em Computação Gráfica para todo o Brasil. Temos aqui Naruto Ninja Storm 3. Muito bom, eu espero que vocês gostem do vídeo e sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, vamos conhecer aqui a história do Naruto nesse jogo. É importante dizer que o meu gameplay está sendo no Xbox 360. Esse jogo foi lançado hoje no dia 5 de março de 2013. Eu estou muito feliz em estar trazendo esse vídeo aí para vocês conhecerem um pouco da história do Naruto que ainda não conhece. O jogo está muito bom e vamos curtir essa intro aqui que está animal. Então eu vou declarar guerra para vocês todos. A 4ª grande guerra de Ninja. A 4ª grande guerra de Ninja. Abertura 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 Muito bom, hein galera? Nossa, muito legal essa intro aí. Vocês já podem perceber que o jogo está totalmente legendado em português, o que é muito bom, já que ele vai contar a história do Naruto. Pra quem não conhece, é bom jogar e conhecer, que é uma história muito legal desse anime que eu gosto bastante. E quem já conhece, é bom pra recordar. Então vamos começar o jogo aqui. Vamos lá. Uma musiquinha muito legal. Ó, temos aqui a aventura final, que é a campanha, que vai contar a história, tá vendo aí? Reviva a história de Naruto. Temos aí o combate online, pra você jogar com outros... lutar com outros jogadores. Temos o combate livre, que você joga contra a CPU, o videogame, ou os seus amigos, né? O console, porque ele é pra Playstation 3 e Xbox 360. E vamos lá na aventura final. Vamos começar aqui a campanha. Eu não sei se eu vou fazer um detonado, um playthrough, se eu gravo só os boss, pra minha série like a boss. Ainda tô pensando que eu vou fazer, mas eu tô gostando bastante aí. Eu não terminei de ver ainda todo o anime. Olha isso. Naruto, Shippuduki, Ultimate Ninja Storm 3. Já começou bem. Nossa. Olha o lago, as ondas no lago, né? Só com a porradinha que tá dando. O que será? Olha lá. Os pássaros fugindo. Eu curto ver com áudio em japonês. Eu acho muito legal. Anime, né? Pô. Anime, anime. A gente tem que escutar em japonês, né? É o original. Eu acho mais divertido. Nossa. Aê. A raposa de nove caudas. Muito legal. O que eu tô achando interessante, se vocês relembrarem o início do anime, ele não conta tantos detalhes quanto tá contando aqui no início do jogo. Vocês vão ver. Eu achei muito legal isso. Tá mais detalhado o jogo. Ele usa 3D com esse shade de Cell Shade, né? O Cell Shade é tipo um shade de 3D que faz parecer o 3D ser um desenho 2D. O que é muito legal. Eu adoro o 3D com o Cell Shade. Muito bom. Um pouquinho aí de computação gráfica pra quem curte. Nossa. Nove caudas já chegou chegando aí. Por que os japoneses gostam tanto de monstros gigantes invadindo cidades? Eu fico pensando nesse aspecto. Deixem nos comentários aí por quê. Será que isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hiroshima e Nagasaki foram babardeadas por uma bomba atômica e as cidades destruídas? Esses monstros... Pera aí. Será que na cultura japonesa, esses monstros representam a bomba atômica destruindo Hiroshima e Nagasaki? Isso ficou embranhado na cultura? O sentimento de não poder se defender contra um poderio muito maior, um monstro destruindo uma cidade? Que seria o poderio norte-americano com a bomba atômica? Posso estar viajando aqui, mas... Me ocorreu isso agora. De onde surgiu isso? Nossa. Isso é um Hadouken, hein? Fala sério. Isso é um Hadouken. Ixi, esse truque ele aprendeu com Yoda, com certeza. Olha isso. Não, não. Falei besteira. Ele joga portal. Ele aprendeu jogando portal. Aí, aí. A explosão aí. Quase uma explosão atômica. Tem a ver, acho que é o que eu falei. Talvez não tenha falado tanta merda, não. Maneiro. Sinistro, né? Essa figura. Muito legal. Só imaginação criativa japonesa, né? Criar uma raposa de nove caudas, gigante, invadindo um povoado. Coisa que o ocidental não pensa. Vamos fazer um monstro. O que é esse monstro? É uma raposa. Mas a raposa não é assustadora para ser um monstro. Não, tudo bem. A gente coloca nove caudas nela. É, interessante. Eu me amarro nessa criatividade oriental japonesa, principalmente. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Sobre a decisão. Decisões ocorrem durante a história, em batalhas com chefes e em vários outros lugares. Aqui você coloca o lugar do personagem, seleciona a rota para futuro desenvolvimento. A jogabilidade vai mudar dependendo do caminho que você escolher. Porra, já começou com uma decisão assim? Existem dois tipos de percurso. A rota do herói e a rota do guerreiro. Quando você passa por rotas de herói, você vai ter pontos de herói. Passando por rotas de guerreiro, você vai receber pontos de guerreiro. Ok. Entendi. Pontos da paleta de item crescer, você terá que usar ferramentas ninjas fortes. Você vai crescer com duas direções, herói ou guerreiro, dependendo do tipo de ponto. Ferramentas ajustáveis, diferem dependendo da paleta, escolha o que deseja usar a partir do menu iniciar. Tá bom, depois eu vejo. Além disso, você pode ganhar pontos de herói, pontos de legenda, ao vencer setas ou atalhas. Você realmente ganha mais de batalhas com decisões finais ou ao limpar eventos. Ok. Batalhas com decisões finais. Ah, é o caminho aí. Legenda ou herói. Legenda não, lenda. Uta. Tem uma dificuldade, uma premonição indescritível. Vem para mim quem é a fonte desse frio terrível. Nove caudas é vasta. Ah, o herói, né? Ah, folha oculta, o terceiro rocage. Eu vou no herói. Pô, vou salvar a aldeia. Mas olha que legal a decisão. Eu vou atrás para descobrir quem é o misterioso ou eu vou salvar a cidade. Pô, vou salvar a cidade. Eu vou fazer minhas escolhas no jogo com o que eu acho correto. Vidas inocentes têm prioridade, né? Olha isso. A aldeia da folha oculta escondida. Olha a raposa de nove caudas. Olha que legal. Nossa, olha a música. Animal, hein? Épico isso aqui. Esse jogo é um anime. É, porra, muito foda. E muito bom que está legendado em português, hein? Olha aí o Hokage. Terceiro Hokage. Sarutobi. Esse é foda. Para quem não conhece o anime, o Hokage seria o líder dos ninjas. Você tem as aldeias que tem clãs de ninjas e o Hokage é sempre o líder. Aí você tem níveis de ninja dentro desse clã ninja. Vamos lá. Condição de bônus. Mantenha o medidor de saúde no 40% ou mais. Terceiro Hokage contra a raposa de nove caudas. Maneiro. Da épico. Derrote nove caudas. Guarda não vai funcionar em ataques nove caudas. Tenha cuidado com ataques diretos e cascados zoadores. Ok. Ou seja, eu tenho que dar dodge. Eu tenho que me esquivar. É isso que eu vou ter que fazer. Perigo. Cuidado quando a marca perigo aparece no seu indicador de saúde. Nove caudas está prestes a atacar. Esqueiva rápido para você não ser atingido. Ok. Vou tentar. Vamos lá. Vamos começar. Toma não. Vamos jogar um shuriken. Vai atacar. Isso. Vamos lá. Vamos. Já deu uma porradinha. Vamos tomar um shuriken. Legal que essas shurikens desse anime são gigantes, né? Nossa. Aberturas para contra-ataque. Esquiva em seguida e ataca. Ira e edifícios com marcas azuis para atacar nove caudas. Se você não puder chegar perto, não o faça. Usa shuriken em ninjutsu. Eles usam a força do jutsu. A força interior para fazer ataques mágicos. Olha lá. Ataques ninjas. Vamos lá. Olha o tamanho da tora que o Hokage está batendo na... Toma na cara. Você é moleque, nove caudas. Você é moleque. Pode tirar essa cauda. Você é moleque. Toma na cara. Use seu suporte. O ninja da folha está pronto para ajudá-lo. Pressione LB para chamá-los e dar ordens para ataque e suporte. Quando o medidor de suporte está cheio, usá-lo para ganhar vantagem. Ok. Eu já usei. Mas cadê o suporte? Deve ter aparecido. Eu pulei, né? Nossa. Na cara. Toma na cara, nove caudas. Isso. Você é moleque, nove caudas. Toma na cara. Está épico, gente. Está começando o jogo muito bem. Normalmente eu gosto de separar essas partes dos jogos para a minha série Like a Boss, que eu mostro luta com o Boss. Mas está aqui na primeira meia hora. O jogo está começando assim. Eu estou achando muito legal. Estou tentando chegar aqui na parte azul. Vai dar na cara dela. Vai. Vou usar o Jukis agora. É perigo. Tomei. Não prestei atenção. Vou chamar aqui. Bom. Mensagem, gente. Reforços já chegaram. O Jukis e os outros estão no todo o suporte sólido. Vamos lá. Vamos lá para a parte azul. Cadê? Vai atacar. Vai atacar. Está lá do outro lado a parte azul. Estou vacilando. Já foi. Perdi. Mas tudo bem. A luta está indo bem. Gosto de dar na cara da raposa. Vai. Toma. Muito bom. A setinha aqui para a direita. Deixa eu tentar chegar lá e usar o negócio. Vamos lá. Chegada de reforços. Depois de juntar as outras, pressione o botão sobre as cabeças de marcar ataques. Vamos embora. Vamos embora. Não vou ler tudo não. Muito legal, hein? Olha lá. Super Jukis de expansão. Pronto. Que legal, hein? Olha isso. Cara, como está épico o jogo, hein? Muito maneiro. Tá, tem que apertar a direcional para o lado e B. Setinha para o lado e B. Vamos embora. Vamos ler tudo para não ficar muito chato no I. Nossa. Deu um golpe de judô na 9 caudas aí. Nossa. Tomei, né? Vai atacar. Estou usando o Jukis aqui. Não, não vai. Querendo dar na cara da raposa, não tem alcance. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Vamos lá. Pronto. Nossa. Quantas barras de vida o bicho tem? Já foi uma. Aí, chamei o reforço aqui. Muito bom na cara. Estou tentando usar o Jutsu aqui. Muito bom. Chamei o reforço aí. Olha os caras montados no lobo. Maneiro. Maneiro, hein? Esses são os reforços. Que eu chamei. Cara, que animal. B, 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 B. Vamos lá. Vamos lá. Maneiro. Eu estou juntando as estrelas ali para ganhar uma estrela maior. Será que eu consigo nessa luta aí? Acho difícil, mas vou tentar. Nossa. Esquiva, esquiva. Nossa. Se eu terminar essa luta, não vai ter má vila. Raposa está destruindo tudo. Toma na cara, raposa. Vai. Vai. Vamos lá. Nossa. Maneiro. Vou usar o Jutsu aqui. Isso. Legal, hein? Você invoca o poder do Jutsu e dá um ataque Muito maneiro Olha lá, a raposa e a vida dela está acabando Uma terceira barra de vida dessa raposa Vamos lá Planara Chicagonara, muito maneiro Direcional Maneiro Está travando a raposa Que fudido Vamos lá, direcional e B Isso Aê, aê Muito maneiro Gente, o jogo está muito bom Vamos lá BBB, tem que apertar bem antes daquele tempo ali em cima Vamos embora Todo mundo junto Olha lá o Jutsu Ataque sincronizado final Vamos botar no fiofó da raposa aí Muito bom Olha lá Todo mundo atacando Com Jutsu de fogo Que fudido Nossa, cara Que épico Está muito legal Aê Tomba Vamos ver como é que o boss deita aí Deitou Cara Épico pra caralho Puta que pariu Levantou? Não vai ficar deitada não Ou nove caudas? Tu vai deitar de novo se levantar Ou nove caudas? Pode ter certeza Pronto Ela deve estar pensando Como é que isso aconteceu? Isso aí É o dedo oculto da folha Não perderá Olha o dedo Naruto Ele está carregando Conta o Minato Ih, vai vir um cara sinistro aí Não, não Já estamos derrotando a nova cauda Pronto Não posso deixar minha vida Cair abaixo de 40% Nossa, eu vou lutar com um cara? Estou ferrado, hein? Muito tempo eu não jogo Naruto Vamos lá Ação Marca da esquerda Ação de segredo Escondido usar o ícone Medidor de energia Executar ação especial Cena escolhida vai tocar O que inclui Entrada do botão desafiador Pressione todos os botões Para limpar a cena Tá bom Vamos lá Vamos tentar Nossa, eu estou apanhando Lá que é a bosta total Além de tudo Naruto é um jogo de luta Além de ser um anime Praticamente um jogo de luta E de aventura Eu acho Essa parada Dos jogos do Naruto Misturar um jogo de aventura E também com parte Como se fosse um jogo de luta Muito bem embolado Muito bem sacado Dos jogos do Naruto Eu estou filosofando E estou apanhando Opa, olha lá Deixa eu me concentrar um pouco mais na luta aqui Porque eu estou fazendo muito feio Pronto Vou dar uma porradinha Não quero Só atacando o lance Eu tenho que pegar o Spanj E tacar de terra Olha lá Tá ganhando Pronto Isso Isso Porra Não estou conseguindo encaixar A sequência do cara Aê, 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 aê Aê, nossa Será que eu fico apertando esquiva aqui O tempo todo Faz fuzido os ataques Mas estou perdendo Eu estou na minha segunda barra de vida E eu ainda não tirei a primeira dele Opa, legal Não, legal porra não Nem fugi Like a bosta Pronto Agora que o cara chega na segunda barra de vida E eu já estou quase na metade da minha segunda barra Vai ser feio Eu vou perder Vamos lá Conseguindo esquivar agora Aê, aê Pronto Agora Pela primeira vez ele tem menos vida do que eu Ah, legal Muito bom Consegui encaixar ali Nossa, nossa Ai, o cara também me deu a sequência Aê Muito bom Muito ruim Estou errando Opa, aê Aê O cara está na última barra de vida Eu estou na metade da minha segunda barra Agora estou gostando Quem diria Jogar lá que a bosta desse jeito Eu vou conseguir ganhar desse cara Aê Pronto Eu sumi já, rapaz Você mal pode ver meus movimentos Está vendo? De novo Mas sumi Eu também sei sumi Ih, está vindo na minha direção Chamar o Jutsu aqui Um Special nele Explodir na cara dele Isso, nossa Isso O cara chegou perto Eu sumi ali Está animal a luta Bem disputada Isso 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 É isso que eu queria Isso Encaixar a sequência de golpe de perto Porra Estava demorando conseguir isso Ai Porra O cara encaixa também Só por inveja Chamando o Jutsu Caralho Vai apanhar Aê 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 Você não pode ver meus movimentos Rapaz Isso Ganhou uma estrela Desbloqueando o Fator Secreto Parabéns Você já obteve várias estrelas Em... Ah, desbloqueei o Fator Secreto Muito bom Sobre os Fator Secreto Os Fator Secreto São vídeos ocultos Que são reproduzidos Quando você coleta Eles estão ocultos Nas várias batalhas Que aparecem na aventura final Então Deu melhor de si Para ganhar todas Vou tentar Vamos lá Fator Secreto Legal 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 Irei dominar o mundo É, tô brincando não, cara Vamos lá A Nove Caldas ainda tá lá Enchendo o saco Pronto Vambora Vocês são bucha de canhão Cara, que maneiro Isso Ih, ela vai invocar o Super Radegan Aê Muito bom Aê Levanta não Deita o Raposo E Nove Caldas Pede pra sair Pede pra sair Que você é moleque Combinado Poderoso pra cacete Não é à toa Que ele é o quarto Hokage Olha lá O Jutsu Maneiro É isso aí Olha que maneiro Muito épico, galera Tô adorando o jogo Recomendo a todos Muito bom mesmo Pronto Olha lá Raposo ainda Tá de pé ainda Filha da puta Tá de pé O Chakra seria o Chi, em chinês, a energia interior. Como é japonês, é diferente. Claro que vocês já viram a história do Naruto, vocês sabem o que vai acontecer, né? Mas como eu não tenho certeza se todo mundo que está vendo o vídeo viu, eu não vou ficar dando spoiler. Pronto. Raposa e nove caudas versus Minati. Muito bom. Gente, o jogo começou assim, épicamente épico. Esse foi só o prólogo, hein? O ataque da nove caudas. É o final desse prólogo e o jogo começa muito bem com esse prólogo aí. E depois do prólogo estamos começando o jogo. Cara, isso é um jogo bem feito, né? É um verdadeiro filme, tem prólogo e tudo. Herói. É um tipo de jogo pra quem curte história, né? É um tipo de jogo pra quem curte história, né? E aí É isso aí, Ultimate Ninja Storm 3 Galera, tô muito feliz em ter trazido esse vídeo aí Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3 pra vocês Com muito carinho aí no canal For Game Show, Marcelo's Gamer Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Tô muito feliz mesmo O que vocês acharam desse início épico, desse jogo épico? Vocês curtem? Gostaram? Vão jogar? Vão comprar o jogo? Não vão? Querem jogar? Deixem nos comentários Eu quero saber a opinião de vocês Vocês gostariam que eu fizesse um detonado? Um playthrough? Ou trouxesse só a luta dos boss? Porque eu vou jogar com certeza Agora posso jogar e gravar e trazer pra vocês Eu quero saber o que vocês querem aí O que vocês acham que eu devo fazer em relação ao Naruto E não esqueça de dar like e favorito A avaliação é sempre muito importante Se não gostou pode dar dislike, mas avaliem E é isso aí, beijão da todos E que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo Valeu galera Lembrando que você pode comprar na MMO Saber Force Games Com um bom desconto usando o cupom GAMER Cartões lives, Microsoft Points, cartões PSN, jogos, keys, game cards e acessórios Tudo com ótimo preço em um só lugar I love this job E aí Obrigado.